O futuro das startups de inteligência artificial está crescendo como nunca. E se tem uma coisa que você precisa entender agora, é que esse setor está avançando muito mais rápido que qualquer outro setor. E olha, isso não é só conversa não, tá? Os números mostram essa explosão e eu trouxe dados de fontes confiáveis para te provar e te convencer porque você deveria abrir a sua startup de inteligência artificial. Olá, eu sou Sandeko, sou professor e pesquisador pelo Instituto Federal de Goiás e Universidade Federal de Goiás. Além disso, eu sou embaixador da Campus Paribrasil, tenho seis livros escritos na área de agentes inteligentes e inteligência artificial e meu objetivo aqui, hoje, nesse vídeo, é te mostrar e te convencer por que você deveria abrir a sua startup de inteligência artificial. Bom, o tema é esse aí, né? É, startups de inteligência artificial. E aí, a startups está na hora de você criar a sua. Olha esta notícia aqui, ó. De acordo com a Reuters aqui, certo? As startups de IA receberam 97 bilhões de dólares em investimentos só no ano passado, em 2024. Isso significa que quase metade de todo o dinheiro investido em novas empresas lá nos Estados Unidos foi só para startups de inteligência artificial. Enquanto os investimentos em startups, no geral, crescem cerca de 30% ao ano, a IA ficou no topo desse crescimento, beleza? Olha isso, 46,4% do total de 209 bilhões de dólares foram destinadas para startups de inteligência artificial. Isso é quase metade de tudo que foi investido em startups nos Estados Unidos. Quase a metade foi só para startups de inteligência artificial. 97 bilhões de dólares. Agora vamos aqui para o Wall Street Journal. O que ele traz para a gente de novidade, né? Ele está dizendo que as startups de inteligência artificial estão crescendo muito mais rápido do que os outros tipos de startups, né? Olha só. Segundo esse jornal, as empresas como Databricks estão captando valores impressionantes. A OpenAI, por exemplo, conseguiu 6,6 bilhões em uma única rodada de investimento, enquanto o Databricks arrecadou 10 bilhões. Lembrando que a OpenAI já tinha arrecadado em 2023 10 bilhões com a Microsoft. Isso mostra que os investimentos no setor estão mais confiantes no futuro da inteligência artificial em agentes inteligentes no seu dia a dia. Crescimento acima da média. De acordo com o Financial Times, as startups de IA estão crescendo e faturando muito e muito mais rápido do que qualquer outra empresa de tecnologia nos últimos anos. Olha só isso aqui, cara. Enquanto uma startup tradicional pode demorar anos para atingir seu faturamento bilionário, As startups de IA estão conseguindo isso em meses. E tem uma coisa interessante que a Fortune trouxe para a gente aqui. Olha só essa comparação. Primeiro ela diz que os investimentos em inteligência artificial rodam em torno de 209 bilhões de dólares em 2024. Entretanto, essa informação de 2024 comparada a 2025, que é esse ano, nós teremos aí um investimento de 294 bilhões. Olha aí. É um crescimento muito forte, cara. E você vai se assustar. Eles fizeram uma projeção para 2032. Olha quanto que vai ser investido em 2032 segundo a projeção da Fortune. 1.7 trilhão de dólares. Eu vou repetir. 1.7 trilhão de dólares. É muita grana, cara. Disponível para as empresas que querem usar, querem criar soluções baseadas em agentes inteligentes e inteligência artificial. Você pode perguntar assim, Sandeco, e o que tem a ver com o Brasil? O Brasil, nessa parada todinha, você só falou de coisas aí de startups, que são startups americanas e tudo mais, de notícias americanas. Tem brasileiro na parada. Olha isso aqui. E é muito importante agora você entender por que eu tenho ensinado o CruyEye para vocês aqui no canal e também nos livros. O João, meu amigo João, manda um abraço para ele, recebeu investimento de 18 milhões de dólares no ano passado. Então, é uma grana muito boa, cara. É uma grana muito violenta da empresa dele. A empresa do João, o CruyEye, foi citado no keynote lá da NVIDIA como uma parceira da própria NVIDIA nesse processo aí de criação de agentes inteligentes e o futuro da IA. E das empresas de IA com agentes inteligentes. Por isso que é muito importante você estar antenado nessa história de agentes inteligentes. Então, agentes, com certeza, são e já são uma realidade nas empresas em todo o mundo. Aprender a desenvolver agentes inteligentes é fundamental devido ao seu impacto crescente em diversos setores. E eu posso te ajudar com isso. Fica lá até o fim do vídeo que eu vou mostrar como, beleza? Vamos falar agora de algumas aplicações de agentes no dia a dia. Por exemplo, algumas empresas, de acordo com a e-commerce update aqui, no varejo brasileiro, por exemplo, agentes estão transformando o atendimento ao cliente, permitindo interações cada vez mais naturais. E segundo esse site, uma pesquisa realizada entre abril e junho do ano passado, 2024, analisou 307 varejistas brasileiros e revelou que 56% utilizam o IA para atendimento ao cliente, enquanto 50% aplicam o IA para a criação de conteúdo de marketing. Veja que esses dados indicam a tendência clara de adoção de agentes inteligentes para otimizar processos e melhorar a experiência do consumidor como um todo. Agentes usados na medicina, olha isso. Um exemplo inovador é o uso de agentes de IA baseados em modelos de linguagem que usam, são usados essas LLMs para a identificação de medicamentos e produtos de consumo potencialmente perigosos. Olha como é que é isso. A startup JustPoint, especializada em IA, farmacêutica e questões legais, arrecadou recentemente 45 bilhões de dólares em uma rodada de financiamento Série A. Além disso, tudo isso, ele ganhou uma linha de crédito, eles ganharam uma linha de crédito de mais 50 milhões para desenvolver uma plataforma que analisa registros médicos e identifica possíveis casos para ações legais relacionadas a substâncias nocivas. Esse agente de IA dessa empresa, JustPoint, investidores acreditam que essa abordagem pode beneficiar o sistema como um todo. Esse caso demonstra uma aplicação distinta de LLMs, combinando a análise de dados médicos e jurídicos para promover a segurança do consumidor relacionadas a substâncias nocivas. Um outro fato interessante é o uso de agentes inteligentes aqui no direito. Segundo a MIT, o futuro, o direito está aí em transformação, desde análise de contratos até assistência jurídica automatizada. Segundo esse relatório da MIT aqui, os escritórios de advocacia nos Estados Unidos e Brasil já utilizam agentes inteligentes para examinar milhares de páginas de processos em segundos, identificando assim padrões precedentes jurídicos, padrões e precedentes jurídicos de forma muito mais eficiente do que os advogados humanos. Além disso, os tribunais estão começando a adotar. Eu tenho vários alunos juízes que adotam exatamente a inteligência artificial. Tenho um live sobre isso aqui. Estão começando a adotar agentes de IA para recomendar sentenças baseadas em jurisprudência. Na verdade, o que acontece é que eles estão usando muito a IA para criar modelos de sentenças e ajustar detalhes. Só que a sentença do juiz é do juiz, a IA não dá sentença nenhuma. E nesse caso, no atendimento público, ao público em geral, os agentes jurídicos ajudam os cidadãos a entenderem. Entender seus direitos, por exemplo. Você pode pegar a Constituição e pedir para um agente explicar com mais calma para você e onde está determinado fato jurídico para ela. E preenchem petições, por exemplo. Eu já mostrei aqui no canal e tem no meu livro de Agentes Inteligentes 1 um preenchimento de petições usando agentes inteligentes do zero. É bem interessante. E também aprender a desenvolver essas ferramentas. Significa transformar o acesso à justiça. Simplificando e acelerando o processo. Tornando tudo muito mais rápido e preciso. E demais, cada vez mais, democráticos dentro da justiça. Está gostando do conteúdo? Tem mais aqui. Então já curte, compartilha, se inscreve. Eu sempre trago para vocês dados reais para você ficar por dentro das maiores tendências da tecnologia e da inteligência artificial e da área de agentes inteligentes. Dado tudo isso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual é a sua startup? Qual é o problema da qual você está inserido? E mesmo que você não saiba mexer com agentes inteligentes, eu posso te ajudar nesse sentido. Qual é a sua startup? O que você gostaria de fazer? Você veja que existe muito investimento, vai ter muito investimento. Está existindo e existirá mais investimentos em startups de IA, de acordo com a Fortune. 1.7 trilhão de dólares no mundo inteiro. E eu perguntaria para você, qual é a sua startup? Qual é a ideia que você tem? O que você quer colocar como ideia para funcionar e você ganhar dinheiro com isso e ter a sua empresa? Acho que é mais justo que tudo. Eu tenho falado para os meus alunos dos livros de inteligência artificial que eu já escrevi. São basicamente esses livros aqui. Eu tenho falado para os meus alunos o seguinte, está na hora de colocar o bloco na rua. Está na hora de colocar o bloco na rua. Esses são meus livros de inteligência artificial. São quatro, basicamente esses quatro aí. Dessa trilha, tem mais dois que é o de Orange Canvas e Deep Learning. Mas essa trilha aqui é fundamental para que você possa aprender sobre agentes inteligentes e começar a colocar na prática. Então, eu tenho falado para os meus alunos que está na hora de colocar o bloco na rua. O que é isso? Eu tenho ensinado eles bastante e está na hora de eles começarem a transformar tudo isso aí em startups. Em empresas que possam realmente gerar valor para eles e gerar soluções interessantes e importantes para a população como um todo. E eu estou aqui para ensinar você, quando você precisar de mim, você pode comprar esse livro. Comprando o livro, você tem direito a acesso a um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp tem aulas gratuitas. Eu não vendo curso nenhum, eu só vendo o livro. Você está comprando de mim somente o livro. E tem explicações. Eu fiz algumas explicações sobre os livros que estão gravados em áudio. E é bem interessante porque os meus alunos têm mostrado bastante aptidão a querer criar as suas próprias startups e colocar o tal bloco na rua. Beleza? Bom, eu estou te convidando, se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp para tirar mais dúvidas, eu estou olhando nesse grupo, basta você clicar no link aqui embaixo na descrição e aí a gente conversa um pouco mais sobre essas criações de startups, sobre o livro, como é que você pode adquirir e tudo mais. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia. Eu vou deixar um vídeo bacana para você aqui nesse lado de cá, para que você possa saber mais sobre esses assuntos. Um grande abraço para você e até a próxima. E aí E aí